Mais um dia maravilhoso em Paris. Quero saber quem é que já viu o primeiro episódio do Andressa em Paris. Vou deixar o link aqui pra vocês. E hoje a gente vai focar na moda aqui de Paris. A gente vai dar um rolê pra descobrir aonde que tem a maior concentração das lojas incríveis, olhar as tendências. Mas também a gente não vai ficar só a nossa parte de glamour. A gente vai olhar os brechós baratinhos, fast fashion, lojas de departamento. Então tem pra todos os gostos. E a moda aqui de Paris, ela influencia no mundo inteiro. Porque ela é muito forte. Aqui que foram criadas grandes marcas, mesões, grifes. E a cultura, a arte, tá tudo muito próximo. E isso acaba influenciando na moda. Então é muito legal a gente observar tudo isso. A gente fazer uma imersão mesmo cultural. E entender cada vez mais o que é que isso acontece. O que é que é que é que dá tanto moda assim. As principais marcas de luxo são francesas. A Dior é francesa. A Chanel. A Yves Saint Laurent. A Louis Vuitton, que é mais. Balenciaga. Givenchy. Hermès. E todas elas têm, no mínimo, um grande ponto aqui em Paris. E não só as marcas francesas também. Outras marcas, por exemplo, Gass, Miu Miu, Gucci, Dolce & Gabbana. Esse lugar que eu tô mostrando pra vocês se chama Galerie Lafayette. Ela tem as principais marcas de luxo num só lugar. Então assim, ó. É de pirar o cabeção aqui. Tem peças lindas. Dá um passo que tu vê uma marca maravilhosa. E tu dá outro passo que tu já vê outra marca maravilhosa. Elas ficam tudo assim, grudadinhas, uma do lado da outra. E não só na Galerie Lafayette, né. Paris inteira tem muitos lugares com marcas ótimas, com lojas grandes. Na Avenida Champs-Élysées tem várias, por exemplo. E aqui pra vocês darem uma olhada nos preços, ó. Esses tênis, esses sapatos. São uns 200 euros. Que dá uns mil, mil e poucos reais. E a história da moda aqui em Paris, ela não se limita só ao luxo. Que ela é conhecida e famosa. Vai muito além disso. A gente tem bairros aqui que são muito característicos de quem gosta de moda mesmo. Que tem uma história grande por trás. Por exemplo, nesse bairro aqui tem vários brechós. Que tem tanto brechó de marca de luxo. Só que mais antigos, assim. Que tu acha por um preço super bom. Quanto brechós muito, muito, muito baratinhos. Tipo, um euro. Que dá menos de cinco reais. Então é só ir pesquisando bastante. Garimpando que a gente acha muita coisa. Esse aqui é o brechó Fip Star. Ele tem peças a partir de um euro. Vou mostrar pra vocês lá dentro como que é. Esse casaco aqui. Bem cantão. Super grande. 10 euros. Dá 40 e poucos reais. Muito bom. Bem quentinho. Ó, a jaqueta da Diesel. Bem oversize e linda. 10 euros. Um vestidinho 1 euro. É pra usar com uma jaqueta jeans. Super bonitinha. Olha esse macartão que é muito. 1 euro também. Com rasgo nos joelhos. Super estiloso. 10 euros esse aqui. E esse também. Olha que bonitinho. Assim, é tudo balançado. É tudo muito apertadinho. Mas se a gente tiver consciência. Vira com calma. Tem muita coisa. Dá leves, dá diesel. E um fachadinho, sabe? Com a soca, calma. Esse aqui é 20 euros. Um pouquinho mais caro. Mas olha isso aqui. A grossura. O comprimento. Vai te durar pra vida inteira. Esse aqui tá 20 euros também. Amarelinho. Tem que dar uma lavada. 5 euros esse camuflado. Ah, gente. É super apertadinho aqui. Tulhado de coisa. Gente, olha aqui o que a Kayla acabou de me falar. Além dos brechós, tem essas lojas aqui também. Como é que é, Kayla? É, isso é uma destocagem. Os donos das lojas, eles compram os pontos de estoque de algumas marcas. E vendem bem. Mais famosas, não sei. Mais famosas que as marcas. São marcas que tem lojas. E vendem bem mais barato. Vale a pena vir aqui, olha. Vale a pena, vale muito a pena. Aí, claro, não é lançamento, né? Não é lançamento. Mas tudo com um precinho bom. Tem de tudo. Mala, bolsa. Bolsa, roupa, acessório, tudo. Que demais. O Pierre Cardin. A encontra hoje, da próxima vez que você vier, você já não tem mais. Ah, são poucos de carão, né? É. E aqui dentro é assim, ó. Nove euros. Essas, acho que é carteira, né? Nove euros. Nossa, camisas. Aqui não vale tanto a pena. E aqui é um brechó vintage. Então, tem só coisas antigas, ó. Bolsas. Sapatos. Casacos. Tem coisa tanto pra fantasia, quanto pra uso mesmo, né? Chanel, Dior. Ó, gente. Aqui dentro é bem apertadinho. Também cheio de coisas. O estado aqui não é tão bom. São peças vintage, mais antigas mesmo. Mas o preço é bem bom, assim. Comparado com uma nova desse... Dessas marcas, né? Ó, tem essa bolsinha da Dior. Tem mais algumas peças aqui. É tudo bem atiradinho. Olha essa bolsa aqui, que é, amor. Tem que dar uma garimpada. Ó, essa bolsa da Dior, 100 euros. Dá o quê? Menos de 500 reais. Louis Vuitton. Aqui temos camisetinhas da Levis. Sunshine, uma lojinha. Tem algumas coisas baratas, não é um brechó. 12 euros, 15 euros. Bem legal isso aqui de lã. Pra botar por cima. Várias cores, ó. E em Paris, o setor da beleza é muito forte. Porque tem grandes marcas aqui. Por exemplo, a Sephora é daqui de Paris. L'Oreal, até que vocês vão olhar na embalagem. L'Oreal, Paris. Então, os preços aqui pra cosméticos até que são bons, assim. Mas nada muito abaixo não no Brasil. Acho que tem coisas específicas que valem a pena comprar. Os preços dos batons da MAC não são diferentes do do Brasil. Algumas coisas até são mais caras. E pra escolher direitinho o cor dos cosméticos, dos produtos, das maquiagens, Leatrath, que na maioria deles não tem só em francês. Tem em francês e em inglês também. E pra quem não sabe em inglês, tem esse aplicativo aqui. Eu vou deixar o logo aqui na tela pra vocês verem, pra ficar mais fácil. Que é o Tradutor You. Que ele facilita a vida, porque além dele ser um aplicativo de tradução, ele também tem a opção de traduzir em fotos, de traduzir as imagens. Então, tu tira a foto ali, coloca a câmera no produto que tu quiser, e ele já vai instantaneamente traduzir do inglês pro português pra ti. Ou pro idioma que tu quiser. Ó, vou mostrar aqui pra vocês como que funciona. A gente vai usar, comprei essa base aqui da L'Oreal. E a gente vira e consegue ler todas as funções, só usando essa opção aqui. Aí, pra facilitar, eu vou deixar também o link na descrição do vídeo pra vocês, tá? Deem uma olhadinha lá, se quiserem baixar. Tem tanto pro iOS quanto pra Android também. Então, a mão na roda pra viagem. Às vezes, no dia a dia mesmo, a gente tem alguma dúvida, alguma palavra, alguma coisa. Então, tendo ali o aplicativo já baixado, facilita muito. Então, vamos continuar o nosso curso. Agora, eu vou mostrar pra vocês algumas lojas de departamento. Vou ir mostrando pra vocês as modelagens das peças, quais os preços. A C&A é uma das lojas de departamento mais baratas que vocês vão encontrar aqui em Paris. Aqui tem t-shirt por 5 euros. Ó, essa blusa aqui, 9 euros. Adoro esse tipo de t-shirt mais divertida. Olha essa aqui da Coca, que legal. Também, 9,90. Essas malhas mais quentinhas, 15 euros. Calça jeans por 8,90. Muito barato. 6 euros calça de moletom. Essa loja, eu tô apaixonada. Ela se chama Monkey. Se eu não me engano, ela só tem aqui na Europa, né? E na Ásia. E é uma loja super criativa, gente. Desde a modelagem dela. Até o teto, até todo o design dela. Uma marca bem jovem. E tá bem cheinha, porque aqui tem várias lojas que já estão fechadas e ela tá aberta ainda. O preço é ótimo e tem várias coisas com desconto. Eles têm uma proposta de sustentabilidade, de autoestima, de gostar do corpo. Estou, assim, ó, encantada. Já quero conhecer as que tem nos outros lugares do mundo também. Aqui é outra loja que eu amei. Tem peças lindas, pristina legal também. Olha essa jefeta. Quanto que é? 29 euros. Ó, a tendência western, mini saia jeans. O preço das coisas na Zara são os mesmos do Brasil. Ó, por exemplo, essa sainha aqui, 29 euros. Aqui tem algumas coisas mais baratas, 17, 19 euros. Que dá aí quase 100 reais. Um card de blusinha é mais ou menos o preço do Brasil. E de nemo tem alguns preços muito bons. Tem calça por 9 euros, jeans. Não é lá uma maravilha de modelagem. Mas preço ótimo, né? 50 reais uma calça. Super barato. Essas blusinhas aqui, menos de 5 euros. Super baratinha também. Dá menos de 30 reais, imagina. E é curioso também que as parisienças, elas têm um estilo muito clínico. Elas prezam pela naturalidade, pela versatilidade. Uma coisa que eu observei, que a elegância do pessoal daqui vem em primeiro lugar no estilo. Eles são muito elegantes. E é uma elegância mais versátil. Que as peças combinam entre si. Não é nada muito marcante e muito exagerado, sabe? É tudo mais contido, mais natural. São peças que transitam muito bem entre um look e outro. As peças são bem sobras. Tem bastante blazer, casaco. Claro que no geral é um lugar que é bastante frio, né? O frio aqui é 7 meses por ano. Então acaba sendo natural essa linha mais neutra e mais sóbria que o pessoal daqui segue. Mas ao mesmo tempo eles têm esse jeito mais leve. Até pela valorização do bem-estar, da cultura. A gente vai passar pelos barzinhos, pelas praças, pelos cafés. A tarde mesmo, 4 horas da tarde, 2 horas da tarde. A gente vai ver alguém conversando, tomando um bom vinho numa mesa. Essa leveza no modo de vida eles têm. Em se preocupar muito com eles mesmos. E eles têm muito orgulho de ser daqui de Paris. De ser uma das principais cidades no mundo. Que é incrível de infraestrutura, de beleza. Mas é um pessoal muito acolhedor. Ao contrário do que dizem. De que eles são antipáticos com turistas. Eles se sentem um pouco invadidos, né? Então tem que ter muito cuidado na hora de falar. Eu pedi com licença. Pedi por favor. Sempre quando a gente entrar num lugar, a gente mostrar respeito. Mostrar que tá entrando num lugar que não é nosso. Porque geralmente o turista que tá acostumado com o seu país. Lá no Brasil, por exemplo. A gente entra num restaurante e sai entrando porta dentro. Tá se sentando num lugar. Já em Paris, as coisas são um pouco diferentes. A gente meio que tem que pedir permissão pra estar ali. Mesmo que a gente seja cliente, a gente tem que mostrar um respeito. Perguntar se tem alguma mesa. E assim que a gente tenta trocar uma ou duas palavras com eles em francês. Um bonjour, sorrindo, que é o olá deles. Excuse moi, que é com licença. Merci. Depois tu fala em inglês ou português, espanhol. Enfim, tenta se comunicar com eles. Que eles vão ser super receptivos, simpáticos, carinhosos. E foram assim todas as pessoas simplesmente aqui de Paris comigo. Tanto nos restaurantes, quanto em hotel. Quanto alguém na rua que eu pedi a informação. Quanto alguém no metrô. Então eu acho que a gente tem que primeiro entender a cultura do local. Pra depois querer sair falando do povo. Que nem eu ouvia falar super mal das pessoas daqui. E chegando aqui a gente vê que não é bem assim. Levando toda essa questão social em consideração. Mais o fato de Paris ser o berço da alta costura e das marcas mais famosas. A gente pode acreditar um pouco de tudo isso na construção do estilo deles. Que é tão icônica pro mundo inteiro. Eu tô anotando muita dica incrível pra passar pra vocês. Sobre fotos, sobre looks, sobre roupas. Então assim ó, vai ter conteúdo aí pra muito tempo. Então não deixa de acompanhar os próximos vídeos, combinado? Nos próximos episódios, mesmo depois de já ter voltado pra Porto Alegre. A gente vai continuar falando sobre várias coisas incríveis que a gente estudou por aqui. Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Espero que tenha gostado. Meu beijo e até a próxima vídeo. Tchau!